Se a BTC na minha leitura já fez o fundo que tinha que fazer nessa onda 4, a gente está perdendo fortemente o ímpeto vendedor dessa onda correcional 4, que fez que se desdobrou em 3 sub-ondas, 1, 2, 3, mas nitidamente o ímpeto dos vendedores está arrefecendo, é muito provável que a gente forme uma figura triangular, em que a base do triângulo vai ficar testando aqui a linha superior da nuvem no diário, aqui na projeção, e ela vai agora, como o próximo teste mais relevante, buscar a mediana do canal de Keltner na faixa de 61,300, 61,61,500, para aí sim explodir na cunha desse triângulo e buscar esse topo aqui em 69, que deve promover algum nível de lateralização para depois entrar no vácuo do espaço sideral sem nenhuma resistência relevante, não deixou, na verdade, nenhuma resistência, né? A última resistência relevante seria 69, que foi o último topo, sem absolutamente nenhuma resistência para buscar os 80 mil dólares. E, gente, não se enganem, a El Salvador agora anunciou que vai comprar, para deixar em caixa no tesouro do Estado-nação, mais meio bilhão de dólares em BTC. Algumas nações já se movimentam no sentido de criarem reservas cambiais em criptografia, em BTC principalmente. Então, isso é um movimento que está só no começo, é só a ponta da ponta de um iceberg. A BTC perto da capitalização das divisas do planeta não representa absolutamente nada, não chegou nem a 5%. Dentro das riquezas líquidas do planeta, se a gente colocar ações das 500 maiores corporações empresariais do planeta, dentro do market cap do ouro, que deve estar em 10 trilhões de dólares, todo o ouro conhecido do planeta, a capitalização da BTC ainda é ridícula e do mundo cripto também é ínfima. Hoje, todo o market cap da BTC está em 1.1, 1.12 trilhão de dólares, não é absolutamente nada. Isso aqui é menos da metade do que vale a Apple, para vocês verem a insignificância dessa capitalização. Se a gente pegar a capitalização de todo o mundo cripto com exclusão da BTC, o total market cap das altcoins está em 1.4, 1.49 ou 1.5 trilhão de dólares, o que também não é 1.5 trilhão de dólares, que com a BTC, quer dizer, todo o market cap das altcoins com o market cap da BTC somado, daria mais ou menos o que vale a Apple hoje, para vocês terem ideia da insignificância disso diante do capital tecnológico e humano por trás de todas as altcoins e da própria BTC, que é a cripto mais capitalizada. Então, pessoal, não se enganem, essa pernada rumo a 80 mil dólares ainda não é o target, vai estar longe ainda do target que a gente prospecta aqui no canal para essa corrida de toros de 2021 que vai se arrastar até 2022, que é em torno de 200 e poucos mil dólares. Quem me acompanha aqui sabe qual é o meu alvo para BTC. Eu vou falar mais disso nos próximos vídeos, mas fica esse registro. A nossa próxima resistência relevante é a mediana do canal de Keltner, em torno de 61,500. A gente vai promover uma perda de amplitude movimentacional na cunha de uma figura triangular para explodir e buscar 69, para ir lateralizar. Vai ter um refugiozinho aqui, porque isso aqui ficou na memória do mercado, essa correção de 69 até 55,500, que foi a mínima. Mas nada que impeça a BTC de buscar esse alvo aqui em 80 mil, superando 69 mil, a gente não tem mais nenhuma resistência. A BTC simplesmente vai estar no vácuo do espaço sideral, buscando a sua faixa de justiça. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Amanhã eu volto. Se nada fugir do script, eu estaria aqui amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. E aí Obrigado.